Bem-vindos ao Mundo Animal, uma produção da TV Umburanas. Hoje, vamos levar vocês a uma viagem pelo fascinante mundo das abelhas. Esses insetos vibrantes são muito mais do que apenas fabricantes de mel. Elas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema e são vitais para o nosso suprimento de alimentos. As abelhas são responsáveis pela polinização de uma grande variedade de plantas, incluindo muitas das frutas, legumes e nozes que comemos. Sem abelhas, nosso mundo seria um lugar muito diferente. Juntem-se a nós para explorar a vida secreta das abelhas, desde suas sociedades complexas até as ameaças que enfrentam em um mundo em constante mudança. Preparem-se para se surpreender com essas criaturas incríveis. As abelhas são essenciais para a vida como a conhecemos. Como polinizadoras, elas ajudam as plantas a se reproduzirem, transferindo o pólen de uma flor para outra. Esse processo permite que as plantas produzam frutos e sementes, garantindo a continuação das espécies vegetais. Cerca de um terço dos alimentos que comemos depende da polinização de insetos como as abelhas. Imaginem um mundo sem maçãs, amêndoas, café ou chocolate. Essa é a realidade que enfrentaremos se as populações de abelhas continuarem a diminuir. Além de nossos pratos, as abelhas contribuem para a saúde e a diversidade de nossos ecossistemas. Elas apoiam o crescimento de flores silvestres, árvores e outras plantas que fornecem alimento e abrigo para inúmeros animais. Uma colmeia é como uma grande cidade movimentada, com uma estrutura social altamente organizada. No coração da colmeia está a abelha rainha, a única fêmea que bota ovos. As abelhas operárias realizam várias tarefas, incluindo a limpeza e proteção da colmeia. Elas também procuram por néctar e pólen. Os zangões têm apenas um propósito, acasalar com a rainha. A colmeia é uma maravilha da engenharia, com favos de mel feitos de cera. Seção 4 – Curiosidades sobre as abelhas As abelhas se comunicam por meio de danças. Uma abelha operária dança para informar a direção e a distância até a comida. O mel é, na verdade, o vômito da abelha. Elas coletam néctar e o armazenam em seus estômagos de mel. De volta à colmeia, regurgitam o néctar, que é processado e armazenado. Uma abelha produz cerca de um doze avos de uma colher de chá de mel. Milhares de abelhas trabalham juntas para sustentar a colônia. As abelhas têm cinco olhos e podem ver luz ultravioleta. Seção 5 – A luta pela sobrevivência Infelizmente, as abelhas ao redor do mundo estão enfrentando inúmeras ameaças. A perda de habitat devido à urbanização e à agricultura está reduzindo suas áreas de forrageamento. Os pesticidas usados na agricultura podem ser tóxicos para as abelhas, enfraquecendo seus sistemas imunológicos e afetando sua navegação. A mudança climática também está impactando as populações de abelhas. O aumento das temperaturas e as mudanças nos padrões de chuva podem prejudicar o delicado equilíbrio dos ecossistemas, afetando a disponibilidade de plantas com flores das quais as abelhas dependem. Doenças e parasitas também representam uma ameaça significativa para as colônias de abelhas. O ácaro varroa, um pequeno parasita, pode enfraquecer e matar colmeias inteiras. O declínio nas populações de abelhas é uma séria preocupação, não apenas para as abelhas, mas para todos nós que dependemos delas para a nossa segurança alimentar e para a saúde do nosso planeta. Seção 6 Protegendo nossos polinizadores Todos nós podemos fazer a nossa parte na proteção das abelhas e de outros polinizadores. Plantar flores que atraem abelhas em nossos jardins e varandas pode fornecer fontes valiosas de alimento para esses insetos. Evitar o uso de pesticidas em nossos jardins e optar por produtos orgânicos, sempre que possível, pode ajudar a reduzir a carga tóxica sobre as abelhas. Apoiar os apicultores locais, comprando mel e produtos de abelha locais, ajuda a garantir a sustentabilidade das práticas apícolas. Educar a nós mesmos e aos outros sobre a importância das abelhas E as ameaças que elas enfrentam é crucial para aumentar a conscientização. Lembrem-se, mesmo pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Vamos todos fazer a nossa parte para proteger essas criaturas incríveis, por elas e por nós.